Acho que temos uma boa ideia acerca da forma como se propaga um sinal ao longo do neurónio. Vimos que algumas dendrites, como esta ou esta, ou ainda aquela ali, podem ser excitadas ou acionadas. Quando dizemos que são acionadas, dizemos que determinados tipos de canais são abertos. Isso é provavelmente o gatilho. Aquele canal permite a entrada de iões na célula. Na verdade, há situações em que os iões acabam por sair da célula. Isso seria inibitório. Mas vamos focar a nossa atenção nos casos em que os iões entram nas células devido a uma propagação eletrotónica que altera as cargas, ou a diferença de potencial, através da membrana celular. E se, junto do cone de implantação do axónio, os efeitos combinados das diferenças de potencial for suficiente para ultrapassar este limiar, então os canais de sódio aqui existentes irão abrir e os iões de sódio irão entrar. E depois, já sabem, temos uma situação em que a diferença de potencial aumenta bastante. Os canais de potássio abrem para mudar de novo as coisas. Mas quando isto fica muito positivo, a propagação eletrotónica já afetou a próxima bomba de sódio. Mas depois temos a situação onde os canais de sódio permitem a entrada de mais iões de sódio e o sinal continuará a ser transmitido. Agora, a pergunta natural que se segue é o que acontece nas junções entre os neurónios? Dissemos que esta dendrite é ativada, que é excitada. Na maior parte das situações é ativada ou excitada por outro neurónio. Mas pode ser devido a outra coisa qualquer. E aqui, quando este axónio dispara, deve estar a ativar outra. Agora, pode ser outra célula, pode ser uma célula muscular ou, que é provavelmente o caso mais comum no organismo humano, excita outro neurónio. Então, como é que isto acontece? Então, estas são as ramificações terminais do axónio. Aqui poderá existir a dendrite de um outro neurónio. Então, isto é um outro neurónio, mesmo ali. Não estou a desenhar com muito cuidado, mas acho que dá para ficarem com uma ideia. Isto é um outro neurónio, com o seu próprio axónio e o seu núcleo celular. Então, isto ativaria a dendrite ali. Mas a questão permanece. Como é que isto acontece? Como passa o sinal de um axónio de um neurónio para a dendrite do próximo neurónio? E, na realidade, nem sempre tem que passar de um axónio para uma dendrite. Mas é o caso mais comum. O sinal poderá passar de axónio para axónio, de dendrite para dendrite, de axónio para o corpo celular. Mas vamos centrar a nossa atenção sobre a transmissão do impulso nervoso, do sinal, na transmissão de axónio para as dendrites. Pois é o caso mais comum de transmissão de informação de um neurónio para um outro neurónio. Vamos, então, ampliar. Vamos ampliar esta zona aqui. Vamos ampliar esta pequena caixa aqui. Vamos ampliar a parte terminal deste axónio. Bem, vamos ampliar toda esta área e, assim, também vamos captar a dendrite do neurónio que se segue. E vou rodar. Na verdade, nem preciso fazer a rotação. Para fazer isso, deixem-me desenhar aqui a parte terminal. Digamos que a parte terminal poderá ter um aspecto idêntico a este. Notem que fiz uma grande ampliação. Tem um aspecto como este. Esta é a parte terminal do neurónio. Aqui é o interior. O interior do neurónio. E a próxima dendrite. Deixem-me desenhá-la aqui. A dendrite do próximo neurónio. A dendrite no próximo neurónio poderá estar aqui. Vou fazê-la assim. Não se esqueçam que fiz mesmo uma grande ampliação das estruturas. Isto é a dendrite do próximo neurónio. Isto é o interior do primeiro neurónio. Então, temos este potencial de ação que se desloca ao longo do neurónio. E, eventualmente, possivelmente aqui, e se ampliássemos, seria aqui, o potencial de ação torna a diferença de potencial através desta membrana positiva o suficiente para ativar este canal. Este canal de sódio. Estou mesmo próximo. Este canal é este aqui. Então, depois, permite, então, a entrada de grandes quantidades de iões de sódio na célula. Permite, então, a entrada de grandes quantidades de iões de sódio na célula. Permite a entrada de iões de sódio. E, depois, tudo volta a acontecer. Tem aí o potássio, que pode, então, sair. Mas, na altura, quando isto entrar, estas cargas positivas podem ativar outro canal. Podem ativar outro canal de sódio, se assistirem outros canais de sódio por perto. Mas, perto do fim do axónio, também há canais de cálcio. Canais de cálcio. Vou desenhá-los a cor de rosa. Então, este é um canal de cálcio. É um canal de cálcio, que normalmente está fechado. Então, temos aqui um canal iónico de cálcio. O ião de cálcio possui duas cargas positivas. Canal iónico de cálcio, que tende a estar fechado. Mas, também, é um canal iónico dependente da voltagem. Quando a diferença de potencial é suficientemente positiva, o seu comportamento é muito similar aos canais iónicos de sódio, ou canais iónicos de sódio dependentes da voltagem. Se a diferença de potencial for suficientemente positiva próximo do canal iónico, ele abrirá. E, quando abrir, permitirá a entrada de iões de cálcio no interior da célula. Então, temos aqui iões de cálcio com duas cargas positivas. Estes iões entram na célula. E podem agora questionar, por que entram os iões de cálcio no interior das células? Como entram estes iões com cargas positivas? Pois, não tinha dito que o interior da célula está a ficar positivo devido à entrada dos iões de sódio? Como podem os iões de cálcio querer entrar? E a razão pela qual querem entrar é porque a célula, tal como bombeia para o exterior iões de sódio, e para o interior bombeia iões de potássio, a célula também tem bombas de iões de cálcio. E estas bombas têm um mecanismo de ação idêntico àquilo que viram no vídeo sobre a bomba de sódio e potássio. Mas, neste caso, apenas lida com iões de cálcio. Então, literalmente, têm proteínas transmembranares. Lembrem-se que isto é uma membrana com uma bicamada fosfolipídica. É melhor desenhar duas camadas de fosfolípides aqui para ficarem com a noção que é uma bicamada. Vou desenhar assim. Tornam-o um pouco mais parecido com a realidade. Embora no seu conjunto não tenha muito a ver com a realidade. Deste lado, também há uma membrana com uma bicamada fosfolipídica. Dá para perceber. Assim não ficam dúvidas. Então, há também bombas de cálcio que também são subtipos de ATPases. Tal como no caso da bomba de sódio e potássio, forneçam-lhe uma molécula de ATP, um ATP, e o cálcio ligar-se-á a um sítio qualquer da ATPase, o cálcio, que ligar-se-á a um sítio qualquer da ATPase, e irá separar o grupo fosfato da molécula de ATP, que fornecerá energia suficiente para alterar a conformação da proteína, por forma a libertar o ião de cálcio para o exterior. Essencialmente, o cálcio liga-se à alteração da forma da proteína, por forma a abrir-se do outro lado, e o cálcio é obrigado a sair pelo lado oposto. Funciona tal e qual como a bomba de sódio e potássio. É bom saber que no estado de repouso há uma grande concentração de iões de cálcio aqui no exterior da célula derivada da ação das moléculas de ATP. Devido à ação das bombas de iões, há uma maior concentração de cálcio no exterior do que no interior. Então, uma vez que haja este potencial de ação, em vez de serem ativados os canais de sódio, há ativação dos canais de cálcio, e, posteriormente, há a entrada de um grande número de iões de cálcio na zona terminal do axónio. Agora, estes iões de cálcio ligam-se a outras proteínas. E, antes de avançar para essas proteínas, é necessário perceber o que acontece próximo desta junção. E já usei a expressão sinapse. Ou talvez não. O local onde estes dois, onde este axónio encontra esta dendrite, é conhecido por sinapse. É conhecido por... sinapse. É a sinapse. Podem visualizá-lo como local de contacto ou como a zona de comunicação ou como a zona de conexão. E este neurónio aqui é conhecido como neurónio pré-sináptico. É melhor escrever. É sempre bom conhecer a terminologia. Neurónio pré-sináptico. Neurónio pré-sináptico. E este é o neurónio pós-sináptico. Neurónio pós-sináptico. E o espaço entre os dois neurónios, entre esta árvore terminal do neurónio e esta dendrite, é conhecido como fenda sináptica. Fenda sináptica. Fenda sináptica. E é um espaço muito reduzido. Há vários tipos de sinapses, mas neste vídeo estamos a analisar as sinapses químicas. Geralmente, quando se fala acerca de sinapses, abordam-se as sinapses químicas. Existem também sinapses elétricas, mas não as vou detalhar. Normalmente é sobre sinapses químicas que se fala. São, digamos, as sinapses tradicionais. Então, esta fenda sináptica, nas sinapses químicas, possui cerca de 20 nanómetros, o que é, na realidade, muito, muito pequeno. Para terem uma noção, o tamanho médio, o tamanho médio de uma célula, fica, dependendo do que se observa, entre 10 a 100 micrómetros. Um micrómetro é 10 elevado a menos 6 metros. Isto aqui é 20 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Este é um espaço mesmo muito pequeno. E tem lógica. Observem como parecem enormes estas estruturas celulares quando comparadas com esta fenda sináptica. Então, é uma distância muito pequena. E têm neste neurónio pré-sináptico, próximo da arborização terminal, têm vesículas. Lembrem-se do que são as vesículas. São estruturas delimitadas. São estruturas delimitadas por membranas dentro da célula. Então, temos estas vesículas, que também possuem uma bicamada fosfolipídica. Também possuem membranas. Temos estas vesículas. Podemos ver estas vesículas como contentores. Vou desenhar só mais uma. Vou desenhar só mais uma. Assim. E estas vesículas podem transportar estas moléculas conhecidas por neurotransmissores. Então, carregam estas moléculas conhecidas como neurotransmissores. Já devem conhecer a palavra. Na realidade, muitos medicamentos usados no tratamento da depressão ou outros estados relacionados com a nossa saúde mental interagem, afetam, os neurotransmissores. Eu não quero detalhar esta situação. Então, estas vesículas carregam neurotransmissores. E quando os iões de cálcio, quando os canais iónicos de cálcio, que são dependentes da voltagem, quando há um aumento das cargas positivas no interior da célula, os canais abrem e permitem a entrada de grandes quantidades de cálcio no interior da célula. E o que o cálcio faz é ligar-se a estas proteínas que seguram estas vesículas. Estas pequenas vesículas estão ligadas a... estão ancoradas a esta membrana pré-sináptica. Estão ligadas a esta membrana terminal do axónio e as proteínas, conhecidas por proteínas SNARE, do inglês Soluble NSF Attachment Receptor. É um acrónimo, mas é daquelas palavras que devem conhecer. Pois estas proteínas SNARE prendem, agarram as vesículas à membrana pré-sináptica. E quando ocorre a entrada dos iões de cálcio, ligam-se a estas proteínas. ligam-se a estas proteínas e provocam a alteração da forma da proteína o suficiente para que as proteínas tragam estas vesículas para perto da membrana. Aproximam estas vesículas para próximo da membrana. E também afastam as duas membranas para que as duas membranas se fundam. Deixem-me ampliar aqui para explicar melhor o que acontece. Então, depois de se ligarem, antes aconteceu a entrada do cálcio na célula e ligou-se à proteína SNARE. Depois, a proteína SNARE traz a vesícula para muito próximo da membrana pré-sináptica. Aqui temos a vesícula. E a membrana pré-sináptica será algo como isto. A membrana pré-sináptica será algo como isto. Depois, tem as vossas proteínas SNARE e, como é óbvio, não estou a desenhar o processo todo tal e qual como é na realidade, mas serve para terem uma ideia do que está a acontecer. As proteínas SNARE aproximaram, essencialmente aproximaram estas coisas, e aproximaram de tal forma que estas membranas se uniram. E então, o principal efeito secundário, que acaba por ser a principal razão de tudo isto estar a acontecer, é que permite a libertação dos neurotransmissores para a fenda sináptica. Então, aquelas coisas, aqueles neurotransmissores que estavam presentes no interior da vesícula, depois são libertados na fenda sináptica. São libertados na fenda sináptica. Este processo aqui é designado por exocitose. É a saída de, podem dizer, de citoplasma do neurónio pré-sináptico. Neste caso específico, é a saída de substâncias do citoplasma do neurónio pré-sináptico. Estes neurotransmissores já devem ter ouvido o nome específico de muitos destes neurotransmissores, tal como a serotonina, a dopamina, a epineferina, que é conhecida também por adrenalina, que é uma hormona, mas pode atuar como neurotransmissor. Há também a norepineferina, que é também uma hormona e pode atuar como neurotransmissor. Então, são substâncias, palavras que provavelmente já ouviram antes. Mas, de qualquer forma, os neurotransmissores são despejados na fenda sináptica e ligam-se, ligam-se a partes, ligam-se à superfície da membrana do neurónio pós-sináptico. Ligam-se a esta dendrite, ligam-se, digamos que se ligam, agora em amarelo, ligam-se aqui, aqui e aqui. Ligam-se a proteínas especiais que se encontram nesta superfície membranar. Mas o efeito principal é que isto irá ativar canais iónicos. Digamos que este neurónio está a excitar esta dendrite. Então, quando estes neurotransmissores se ligam a esta membrana, talvez ocorra a abertura de canais de sódio. Talvez conduza à abertura de canais de sódio. Em vez de ser dependente da voltagem, é dependente da ação de neurotransmissores. Então, isto levará à abertura de um canal de sódio. Depois, os iões de sódio entrarão e, tal como vimos antes, vocês sabem, se observarmos o esquema inicial, quando esta zona é excitada, a diferença de potencial vai tornar-se um pouco mais positiva. E se for suficientemente elevada e devido à propagação eletrotónica, haverá um aumento da diferença de potencial nesta zona do cone de implantação do axónio e haverá um novo neurónio, neste caso, este neurónio, que será estimulado. Essencialmente, é isto que acontece. No entanto, poderia ocorrer uma inibição. Podem imaginar se, em vez de ocorrer a ativação de um canal de sódio, se, em vez de abrir um canal de sódio, pode ocorrer a ativação de um canal de potássio. Se ocorrer a abertura dos canais de potássio e devido ao gradiente de concentração, os iões de potássio abandonarão a célula para o exterior. Então, iões positivos abandonarão a célula, se forem iões de potássio. Lembre-se que usei antes triângulos para representar os iões de potássio. Então, se estes iões positivos abandonarem a célula e se analisarmos o resto do neurónio, vamos verificar que o seu interior ficará menos positivo e será muito difícil para as coisas para desencadear o potencial de ação. Será necessária uma maior entrada de iões positivos num local qualquer para alcançar o limiar da excitação. Espero que não vos esteja a confundir quando digo isto. Então, esta ligação, da forma como a descrevida inicialmente, está a ser excitada. Quando este tipo é excitado devido a um potencial de ação, o cálcio entra e faz com que estas vesículas despejem o seu conteúdo para a fenda sináptica. E aquilo irá promover a abertura dos canais de sódio na membrana. Talvez canais de sódio. E isso irá estimular este neurónio. Mas se provocar a abertura de canais de potássio, haverá uma inibição da transmissão do impulso. E, francamente, é assim que funcionam estas sinapses químicas. E há... E a dizer que há milhões de sinapses, mas isto estaria errado. Há bilhões de sinapses. As melhores estimativas para o número de sinapses existentes no nosso córtex cerebral apontam para um valor entre os 100 bilhões e os 500 bilhões. Bilhões de sinapses. Sinapses apenas no córtex cerebral. E podemos ter tantas porque um único neurónio pode originar muitas, 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 muitas sinapses. Podem imaginar que este desenho inicial de uma célula poderia ter uma sinapse aqui, uma sinapse aqui, uma sinapse aqui e uma sinapse ali. Poderiam ter centenas ou mesmo milhares de sinapses de entrada num neurónio ou de saída de um neurónio. Isto pode ser uma sinapse de um neurónio, outra aqui e outra e outra. então poderiam ter muitas, muitas, muitas conexões. Então, as sinapses são o que nos dão a complexidade dos... Vocês sabem, são as sinapses que provavelmente possibilitam sermos aquilo que somos em termos intelectuais. De qualquer forma, espero que tenham achado isto útil. E aí